É verdade, é verdade Pedro Castelo, as pessoas já estão a chegar em grande número e tenho junto a mim um adepto que já costuma estar sempre aqui a apoiar o Sport Lisboa e o Benfica. Vais mais uma vez apoiar o Benfica. Sócio que é sócio não treme, sempre. Sócio que é sócio está aqui sempre. Tem escotas em dia e está aqui sempre. Sócio que é sócio. E hoje o que é que o Benfica tem que fazer para vencer o Barcelona? Hoje joga contra quem? Desculpa lá. Hoje o Benfica joga contra quem? Sócio que é sócio diz lá? Contra o Barcelona. Olha, não sabia. Sócio que é sócio vem jogar contra quem quiser e ganha sempre. E hoje para ganhar o que é que o Benfica tem que fazer? O que o Benfica tem que fazer? Tem que ir lá para dentro, jogar calma. Sócio que é sócio. O Benfica joga com o sócio que é sócio que está lá dentro e apoia o clube e ganha sempre. Contra quem é que vai jogar? Não sabemos, mas vamos ganhar. Sócio que é sócio ganha sempre. E o que é que o sócio que é sócio quer que hoje aconteça? Uma boa vitória, uma goleada, quem marca os golos? Sócio que é sócio pensa assim. Sócio que é sócio pensa assim. Sócio que é sócio. Sócio que é sócio. Sempre. Queres uma musiquinha? Vamos a uma musiquinha para terminar. Sócio que é sócio é um DJ de noite, mete o vinilo a rodar e a agulha pica lá no sítiozinho. Sócio que é sócio é assim. Então vamos à musiquinha. É um faducho. Sócio que é sócio canta com a alma. Vamos ao faducho. Sócio que é sócio canta sempre com muita alegria. Sócio que é sócio canta com muita alegria. Sócio que é sócio tem sempre as contas em dia. Sócio que é sócio tem sempre as contas em dia. E mais um adepto aqui a apoiar o nosso Benfica. Um adepto que costuma estar sempre aqui a apoiar o Sportless Boa e o Benfica. Diz lá o DJ que é grande.